A direção da Escola de Alto Rio da Anta, em Santa Terezinha, comunica à comunidade escolar que as aulas presenciais foram suspensas a partir de hoje, terça-feira, até o dia 23. Essa é uma decisão tomada em conjunto com a Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município, com base nos protocolos que visam a contenção da pandemia e pedem que permaneçam em casa. Se cada um fizer a sua parte, vamos vencer essa batalha. Clédson para a Rede Web TV, a sua TV online.